Boa tarde, meus amores. Como vocês estão? Espero que estejam bem. Muito bem. Agora eu e a Rebeca vamos dar uma saidinha, vamos dar um passeio de bike. Dar uns treinos aí, que a Rebeca nunca mais treinou. Senão ela não vai aprender a andar de bicicleta. Antes de mais nada, vamos pôr as máscaras. E vamos que vamos. Mas treinou, né? Hoje vai dar uma treinada boa. Vamos lá. Vamos, mulher. Afundou. Vou dar uma mãozinha para ela aqui, galera. É a ladeira. Essa é a ladeira. Olha para frente, pega no freio. Até lá, gente. Estrada de chão. Olha para frente, Rebeca. Deixa eu ir lá dar uma mãozinha, gente, porque senão não vai, não. Vai, Rebeca. Isso, é que tem... Não precisa dar uma mãozinha. Força! Põe força, olha para frente. Enfim, gente, já estamos chegando no calçamento. Força, Rebeca. Força, Rebeca. Força, Rebeca. Ela está quase virjando. Ai, meu Deus. Que medo. Que susto. Mas andou, acho que tem uns dois meses que ela andou de bicicleta. Porque chovendo direto é muita lama, não dá para sair. e aí, não dá para sair. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vai. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL